Oi, meus amores! A Pro voltou e desta vez para falar um pouquinho sobre as partes do nosso corpo. Meus amores, como vocês estão vendo, nós temos aí algumas partes do nosso corpo. Nosso corpo, como vocês já sabem, o corpo humano é formado por várias partes. Vamos ver? Partes do corpo humano. Olho, nariz, pescoço, braço, mão, cabeça, orelha, boca, peito, barriga e joelho. Nosso rosto. Você já estudou algumas partes do seu corpo. Agora conheça as principais partes do seu rosto. Nós temos aí várias partes do nosso rosto. Esta imagem vocês irão ver no final dos slides, tá bom? Hora de fazer as atividades. Ciências, páginas 14, 15 e 16 e atividades em folha no sistema da escola. Nosso rosto. Você já estudou algumas partes do seu corpo. Agora conheça as principais partes do seu rosto. Pessoal, esta imagem vocês viram no começo dos slides, não é mesmo? Vamos então ler? Deixa eu pegar aqui o livro, tá bom? Então, nosso rosto. Você já estudou algumas partes do seu corpo? Sim, nós já vimos, né? Nós já vimos quando nós estávamos em sala de aula. Agora nós estamos fazendo uma pequena revisão. Então, vamos lá. Tem umas linhas apontando para o rosto do menino, né? Testa, sobrancelha, orelha, bochecha, dentes, cabelo, olho, nariz, boca e queixo. No Saiba Mas, nós temos aí algumas imagens que estão mostrando para nós algumas expressões do nosso rosto. E aí, vocês já sabem quando alguém está com raiva, quando está alegre, quando está triste ou assustada? Vocês conseguem identificar quando uma pessoa está com esses sentimentos e emoções? Vocês conseguem? Muito bem, vamos para a próxima página. Página 15. Acompanhe a leitura que eu irei fazer, mas um adulto que está aí do seu lado irá fazer novamente para você. É um poema da Ruth Rocha. Vamos lá, acompanhe a leitura do poema. Eu tenho dois que são para ver. Eu tenho um que é bom para cheirar. Eu tenho uma que serve para comer. Eu tenho duas que são para escutar. Tenho duas e tenho dois que servem para andar e para os abraços. Vocês terão que adivinhar aonde estas figuras aqui vão ser coladas. Tá bom? Vocês têm que colar direitinho e ir no lugar certinho. Mas, quem já fez esta atividade, tudo bem. Vá para a próxima página. Página 16. Exercício número 1. Observem na imagem as partes do corpo do menino que estão indicadas. Depois vocês terão que completar aí as letrinhas que estão faltando para vocês verem quais são as palavras, tá bom? No exercício de número 2. Escreva nos quadradinhos o número correspondente à quantidade de cada parte do seu rosto. Tem uma menina aí. Ela está se olhando no espelho. Do lado dela tem algumas palavras que são as partes do rosto. Os olhos. Vocês vão ver aí qual é a quantidade e colocar no quadradinho. As orelhas. Vai ver aí a quantidade e coloca no quadradinho. Boca, nariz, bochechas. Vocês irão colocar as quantidades de cada parte aí do rosto e colocar no quadradinho certo, tá bom? Lembrando, meus queridos alunos, não esqueçam das atividades que estão no sistema da escola, tá bom? Tchau, meus amores. A Proira fica por aqui. Um grande beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau!